E emendando aqui com mais um destaque, um idoso de 65 anos teve o carro furtado em Viçosa. Uma câmera de segurança, gente, flagrou a ação do suspeito. Olha comigo ali nas imagens que vão aparecer na tela agora com você, gente. O rapaz, ele chega no carro, no carro cinza. Você vai ver as imagens daqui a pouquinho na tela. O rapaz, ele chega no carro, olha só as imagens ali que flagraram esse furto no centro de Viçosa, gente. Você está vendo esse carro cinza parado ali, tem um poste, tem o que parece uma lata de lixo e de repente você vai ver a movimentação. O rapaz sai ali de trás do carro, está vendo? Ele vai andando meio faceiro perto do carro, está falando no celular como se estivesse despistando, parece que está mexendo ali no carro um pouquinho, as câmeras flagrando tudo, né? O bonitão desfilando ali pela calçada como se fosse uma passarela ali tentando dar um migué. Você está vendo que ele foi ali pertinho, ele fechou por um tempo, ele fechou a porta, caminhou pela calçada, está ali meio disfarçando pelo celular e olha só o que acontece, gente. Ele entra dentro do carro, pela porta ali do passageiro, ele entrou dentro do veículo e depois de alguns segundos, olha o que vai acontecer aí, ó. Ele esperou ali, tem um motociclista que não tem nada a ver com a história passando para fazer uma entrega, passou um tempinho os outros carros também, ele arranca com o carro. Você está vendo ali, entrou pelo lado do passageiro, conseguiu ligar o carro, né? De acordo com a polícia militar, o furto, gente, foi por volta do meio-dia na rua dos estudantes que fica bem no centro de Viçosa. A vítima, de 65 anos, informou que deixou o carro parado no local por 20 minutos e quando voltou já não encontrou o veículo. Quem tiver qualquer informação que ajude a encontrar o carro, é só ligar para a PM no 190 190 ou no 181. Vamos ajudar, gente. Você está vendo ali o dono do carro, né? Estava no centro da cidade, deixou o carro 20 minutinhos, foi o suficiente para esse bonitão ali, você viu? Disfarçando ali, passeando pela calçada, conseguiu abrir a porta do passageiro e depois, ó, arrancou com o carro. Você viu ali o modelo do carro. Quem tiver informação, 190 181. Vamos ajudar a polícia a trabalhar.